Amigos do canal Coisas do Sertão, Cícero Santana de volta com vocês. Hoje eu quero excepcionalmente apresentar para vocês com exclusividade aqui para o canal Coisas do Sertão as águas do rio Ipanema que está descendo nesta tarde maravilhosa. Olha, estou aqui em Santana do Ipanema e como vocês estão observando o rio Ipanema está descendo muitas águas, tá certo? E o canal Coisas do Sertão aqui mostrando com exclusividade para todos vocês que acompanham os nossos vídeos no canal Coisas do Sertão. Então, eu estou aqui em Santana do Ipanema, olha só que legal, nós estamos em um período de estiagem aqui no nosso sertão mas dá para perceber que o volume de água que está descendo sobre o rio é muito grande. Olha aí, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar um zoom. É aqui em Santana do Ipanema, né? Que no mês de março, esse rio, ele colocou uma enchente que invadiu aqui, olha, todos esses lugares que vocês estão vendo. Certo? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês que acompanham o canal Coisas do Sertão. Tudo aqui onde vocês estão observando, tinha muitas águas, tá certo? Eu estou aqui sobre uma pedra muito grande, muito alta. E eu vou me dirigir para outra localidade para que vocês possam ver mais um pouquinho. Aqui é a ponte sobre o rio Ipanema, desse lado aqui, olha, chegando em Santana do Ipanema e nesse sentido, sentido direito, indo para o olho d'água das flores. Olha só, gente. Olha só, gente. Mas só observando mais um pouquinho aqui, essas pedras, dá para perceber, né? Que são obras da natureza. Olha só, gente. Nós temos esse buraco aqui, ó, nesta pedra, como se fosse um pilão. Que coisa, né? Olha, com certeza, são as fortes chuvas que estão caindo, estão descendo sobre o rio Ipanema, no estado de Pernambuco. E estamos aqui registrando. Olha lá. Deixou aqui, ó. Para vocês verem a proporção de água que está chegando, está descendo sobre o rio Ipanema. Esse local aqui, ó, que vocês estão vendo, já é o Riacho Camuxinga. Que também colocou uma grande cheia no mês de março. Desabrigando vários moradores aqui em Santana do Ipanema. Olha lá, pessoal. Já estou aqui, ó, em outra localidade, abaixo da ponte. Aí vocês podem conferir, ver que ainda existem alguns galhos, certo? Que desceram sobre as águas do rio Ipanema no mês de março. Tá ok? Olha lá. Vai ser um pouco complicado, não tem como eu descer até ali. Olha aqui, ó. Estou aqui em Santana do Ipanema. Olha lá, ó. Segundo informações que eu colhi agora, com os homens que estavam ali, eles falaram que está aumentando aqui a proporção de águas aqui do rio Ipanema. Tá certo? Tá certo? Olá, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o canal Coisas do Sertão. Olha aqui. Olha aqui. Estou já em cima aqui da ponte e estou aqui na direção do sentido, certo? Norte, onde as águas estão vindo. Estão passando aqui sobre a ponte do rio Ipanema. Está joia? Eu vou aqui tentar passar para o outro lado. Olha aqui, ó. Eu passo aqui para o outro lado. Aqui já é o sentido. Para vocês verem, dá para ver aquela cachoeira ali, ó. Olha lá, gente, ó. Olha lá, ó. Muita água. 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 Ótima água. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam este vídeo aqui no canal Coisas do Sertão Deixe o seu like, se inscrevam para acompanhar os nossos vídeos Aqui na cidade de Santana do Ipanema, mostrando aqui para vocês um pouco Como se encontra neste exato momento as águas do rio Ipanema Tá certo? Aqui na cidade de Santana do Ipanema Um abraço! Tchau, tchau!